Sociedades secretas, segredos escondidos, os historiadores do mundo antigo nos dizem que desde os primórdios da civilização egípcia até o colapso de Roma, os templos públicos e lugares como Tebas, Eleusius e Éfeso tinham recintos sacerdotais ligados a eles. Os estudiosos clássicos referem-se a esses recintos como as escolas de mistérios. Aqui é Marcos Mendonça e que figuras históricas se ligavam a sociedades secretas. Se esse vídeo tiver um bom alcance como likes, compartilhações ou até mesmo inscrições, eu vou explorar com muitos detalhes baseados em um livro sobre este assunto. Afinal de contas, quem sabe? Platão, Hésquilo, Alexandre o Grande, Céder Augusto, Cícero e outros foram iniciados em uma filosofia secreta dentro de seus anos de vida e influenciaram em suas conquistas e em suas descobertas. Mas tem uma história bem interessante e bastante polêmica aqui. Vamos a uma certa manhã, em 1939, um jovem de 21 anos estava andando pela rua quando um caminhão o atropelou e o derrubou. Enquanto estava em coma, ele teve uma experiência mística avassaladora. Quando voltou, reconheceu que, embora tenha acontecido de maneira inesperada, essa experiência era o que ele esperava como fruto das técnicas ensinadas pelo seu mentor, M. Clau Kolessevi, um mestre Rosa Cruz moderno. Como resultado dessa experiência mística, o jovem ingressou em um seminário e depois se tornou o bispo da Cracóvia. E depois ainda se tornou o papa João Paulo II. Lewis Carroll é um dos muitos escritores infantis. Outros são os irmãos Grimm, Anthony de Santerbury, C.S. Lewis e os criadores de um mágico de Oz e Mary Poppins. Eles acreditavam na história secreta e na filosofia secreta. É natural, por exemplo, que Carlos Magno, Dante, Joana d'Arc, Shakespeare, Cervantes, Leonardo, Michelangelo, Milton, Barr, Mozart, Goethe, Beethoven e Napoleão tenham crenças hoje desacreditadas. Mas então, não é surpreendente que muitos nos tempos modernos tenham mantido o mesmo conjunto de crenças, não apenas loucos, místicos solitários ou escritores de fantasia, mas os fundadores do método científico moderno. Ah, os humanistas, os racionalistas, os libertadores, seculizadores e flagelos da superstição, os modernistas, os céticos e os zumbadores. Hum, as mesmas pessoas que mais fizeram para formar a visão do mundo materialista e cientificamente orientada de hoje teriam acreditado secretamente em outra coisa. Newton, Kepler, Voltaire, Paine, Washington, Franklin, Tolstoi, Dostoyevsky, Edson, Wilde, Gandhi, Dushan. Será verdade que eles foram iniciados em uma tradição secreta ensinada a acreditar no poder da mente sobre a matéria e que eles foram capazes de se comunicar com espíritos incorpóreos? Será? Biografias recentes de alguns destes personalidades dificilmente mencionam as evidências que existem para mostrar que elas estavam interessadas nesse tipo de ideia. No clima intelectual atual em que se faz menção, eles geralmente são descartados em termos de um hobby, de uma aberração temporária. E, então, vai haver ideias divertidas com as quais as personalidades podem ter brincado de alguma forma ou usado como metáforas para o seu trabalho, mas nunca levadas a sério. Newton, por exemplo, foi sem dúvida um alquimista praticamente durante toda a sua vida adulta e o considerou seu trabalho muito mais importante. Voltaire, por exemplo, participou da magia cerimonial durante todos os anos em que dominou a vida intelectual da Europa. Washington invocou um grande espírito no céu quando fundou a cidade que levaria o seu nome. E agora vem uma coisa bastante interessante. E quando Napoleão disse que era guiado por sua estrela, isso não era mera figura de linguagem. Ele estava falando sobre o grande espírito que lhe mostrou seu destino e o tornou invulnerável e magnífico. Dois romances, por exemplo, O Pêndulo de Foucault e O Código da Vinte, vocês conhecem lá do Dan Brown, né? Popularizaram a noção de uma conspiração de sociedades secretas que busca controlar o curso da história. Esses romances dizem, Respeito a pessoas que ouvem rumores intrigantes da filosofia antiga e secreta, se colocam na trilha dela e são atraídas. Ah, esse Código da Vinte é muito bom, por sinal. Todos os livros do Dan Brown são muito bons. Alguns acadêmicos como Fantasy Arts do Warburg Institute, Harold Bloom Sterling, Professor of Humanities in Yale, e Marsha Keith Sushar, autora do livro inovador Why Mr. Miss Blake Cryed, Steven Borg, Blake and the Sexual Basis of the Spiritual Vision, pesquisaram profundamente escrito com sabedoria, mas seu trabalho é ter uma abordagem com medida, que era bem tranquilinha, sabe? Não estafola tanto. Se eles foram iniciados por homens mascarados, levados em viagens a outros mundos e mostrado o poder da mente sobre a matéria, eles não estão deixando transparecer. Os ensinamentos mais secretos das sociedades secretas são transmitidos apenas oralmente. Outras partes são escritas de uma maneira deliberadamente obscura, que torna impossível a compreensão de pessoas de fora. Há também ilustrações de algumas das imagens mais familiares da história mundial, as maiores ícones da nossa cultura, a esfinge, a arca de Noé, o cavalo de Troia, a Mona Lisa, Hamlet e a caveira, porque todos eles mostram a terem extremamente significados e inesperados do acordo com as sociedades secretas. Por fim, as ilustrações de artistas europeus modernos, sim, modernos, como Ernest Klee and the Champ, bem como de foras da lei americanos, como David Lynch. Seu trabalho também se mostra imerso na filosofia antiga e secreta. Na verdade, se alguma coisa nessa história for verdade, então tudo o que seus professores ensinaram a você é questionável e é questionado. Suspeito que essa perspectiva não o assuste, assusta. Como um dos devotos da filosofia antiga e secreta de forma tão memorável. Se gostarem e quiserem mais, comentem, deixem seu like, compartilhem. Novamente, aqui é Marcos Mendonça e deixem uma pergunta. Quem sabe?